Hoje eu resolvo mais uma questão do estilo que pode aparecer para você dentro do exame PMP, uma questão sobre gerenciamento de projetos e para esse exercício ficar mais interessante, dá um pause no vídeo e tenta resolver primeiro antes de ver a minha explicação. Vamos lá para a resolução então. A empresa NewTek está desenvolvendo um novo software. O patrocinador informou o gerente de projetos de desenvolvimento desse software que o produto precisa ser entregue aos clientes em 8 meses. O gerente de projetos alerta o patrocinador que o tempo estimado originalmente é de 36 meses para a conclusão. O que o gerente de projetos deve fazer nessa situação? Então repare que teve uma mudança gigantesca, de um prazo originalmente estimado de 36 meses para uma restrição imposta agora de 8 meses. O que fazer? Letra A. Mude o projeto para um método ágil para garantir que o backlog do produto não mude. Isso aqui é um contrassenso. Não faz sentido eu mudar para uma abordagem ágil e ao mesmo tempo querer que o backlog do produto não mude. O backlog é justamente, ele existe como um artefato mutante e que está sempre ali levando em consideração as novidades, as novas necessidades para um determinado produto e tudo que não se quer é congelar um backlog de produto. Então essa aqui está incorreta por esse motivo. Letra B. Mude o projeto para métodos ágeis e utilize uma abordagem de mínimo produto viável. Essa é a correta, eu já volto nela e explico por quê. Letra C. Mude o projeto para um método híbrido e garanta que a equipe entenda a restrição de prazo. O problema não é a equipe entender a restrição de prazo. O problema é que você mudar de 36 para 8 meses é algo simplesmente impossível, mantendo-se o mesmo escopo e a mesma equipe. Então não faz sentido também. E letra D. Utilize a técnica do fast tracking, uma técnica de compressão de cronograma, para concluir o projeto mais cedo. Isso aqui também não faz sentido, porque fast tracking nada mais é do que você tentar eliminar dependências que a gente chama de arbitrárias, que são dependências assim, sequências de atividade que deveriam acontecer naquela sequência, mas que você eventualmente pode não fazer. Para dar um exemplo bem tosco, vamos supor que você está reformando a sua casa e você tem que instalar um carpete em um determinado cômodo e pintar a parede. O ideal é que você faça a instalação do carpete depois que você pintar a parede, porque senão pode sujar o carpete com a tinta, etc. Mas essa dependência não é obrigatória, ela é arbitrada. É melhor que seja feito dessa necessidade. Se você instalar o carpete e garantir que não vai cair tinta, tudo bem também. Então usar paralelismo é você tentar eliminar essas dependências todas para tentar diminuir o cronograma, comprimir o cronograma. Mas vamos combinar que de 36 meses para 8 meses é impossível resolver isso só com paralelismo. A única possibilidade realmente é a letra B, mudar o projeto para algum método ágil, como Scrum, por exemplo, e utilizar uma abordagem de mínimo produto viável. O que é isso? É você entregar aquilo que é realmente mais relevante, o mínimo que é necessário e suficiente para o pessoal começar a utilizar. Gente, a gente tem que entender que determinadas restrições ou determinadas imposições, por mais que possam vir de pessoas poderosas, elas são impossíveis de serem atendidas. Na realidade, a gestão ágil veio muito para isso, para tentar mostrar que algumas coisas são impossíveis e arrumar soluções que são mais razoáveis. Então, se você tem, sei lá, um projeto com 100 requisitos, com 100 funcionalidades previstos para 36 meses, não vai dar para entregar as mesmas 100 funcionalidades em 8 meses. Você vai ter que escolher aquelas que são mais fundamentais, aquele mínimo produto que é viável para começar a ser utilizado e entregar em 8 meses. e a partir aí, digamos, do uso e do feedback do cliente, você ir construindo o restante. E talvez você nem gaste os 36 meses originais, porque muitas daquelas coisas que você tinha imaginado que seriam necessárias podem passar a não ser mais. Enfim, resposta correta, letra B. E se você gostou desse vídeo aí, é bem provável que você tenha interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM e é possível que você queira participar do meu curso preparatório. Se esse é o caso, na descrição desse vídeo tem um link em que você pode ir lá assistir a um vídeo em que eu explico direitinho como o curso funciona, ele é todo pela internet e também logo abaixo do vídeo tem um formulário para que você possa se cadastrar na lista de espera para a próxima turma do curso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.